Todos os países da língua portuguesa se encontram no Fast Leap 2010 no Rio de Janeiro. A companhia moçambicana Kudumba traz ao Fast Leap 2010 o espetáculo Só Cheira e Borracha. Uma oportunidade de debater um assunto muito sério na sociedade moçambicana através da arte. Olá, Lula! Oi, 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 Lula! Isto é que é uma doutora de mulher! Eu gosto-se desta vida! Isto é que é vida! Quer dizer, cada mergulho que ela dá é um FLAX! Ah, que graças! Isto é que é vida, pai! Obrigada! Assim deus as toda encabulada! Não! Tu mereces paz! Obrigada! Isto é que é um ganda-vou! Ah, meu Deus! Que exato! Ela aqui hoje é com uma surpresa! É? Pois é! Amiga, mas o que é, doutor Fuliz? Ah, então só assim já deixa de ser uma surpresa. Ai, meu Deus, doutor, não faça isso comigo, né? É uma surpresa e olha comigo, mas vaza durar. Vaza durar, é? Vaza durar. O doutor Fuliz é isso, doutor. Ah, é uma joia, bota o chave, bota o chave, mas não, é uma surpresa. Fecha os olhos. Ah, é? Ai, meu Deus, doutor Fuliz, assim... Fecha os olhos. Ai, Deus. O que é isso, doutor Fuliz? Abre os olhos. Ah, doutor Fuliz. Olha, aqui é o nome do doutor Paulo. Ah, por si. Aqui é um homem. Obrigado. Ó, Fulizá, então ela quer a rua? Não. Não, mas na ausência dela, ela dá conta. A contaminação pelo vírus HIV atinge mais de um milhão de moçambicanos. Só cheira a borracha retrata um drama familiar decorrente deste problema, mas sem abrir mão da veia cômica. Um tema como esse, né, da AIDS, da SIDA, como eles falam, é para ser debatido em todas as formas e de todos os meios. E o teatro, né, como meio de diversão, reflexão, ele está apropriado para isso. Bacana demais eles terem trazido isso, um tema muito forte, um drama muito grande, especialmente até em Moçambique, eu sei disso. E é interessante, porque, na verdade, como a gente se divertiu. E, às vezes, se divertindo e refletindo, né? Olha, dizer só ao público brasileiro, ao povo brasileiro, e não só aqueles que estão dentro do trabalho, do projeto Festelip, e aqueles também que não por questões de, podemos dizer assim, de impossibilidade, que não poderão estar no Festelip, que possam aderir ao espetáculo e que vão gostar, e que é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho que o Festelip está a levar a cabo. Mãe está explicando o quê? Ah, até parece que não sabes que a tua esposa gosta de escutar atrás das portas. Mas, meu filho, chega aqui, meu filho, diz-me uma coisa. Essa tua mulher, ela vai dar filhos ou não vai dar filhos, meu filho? É que, se ela não vai dar filhos, manda embora, filho. Mãe, de novo a mesma conversa de sempre, mãe. Eu já disse, mãe, eu amo essa mulher. Ah, mas filho, eu quero um neto já, meu filho. Ah, você diz, ah, não, ok. Você vai nascer amor? Não, mãe, não vou nascer amor, mas se ela não perceber, mãe, nós vamos adotar um filho. Ah, do quê? Eu quero o sangue do meu sangue. Mãe, vamos, vamos, vamos. Mãe. Mãe, camarada, como é que vai? Oh, grão de palpa. Como é que vai, sua filhinha, vai? Estou com a filhosa. Olá, Dona Mélia. Estou com a minha filhosa na companhia. E que é? Estou sem a vontade? Por favor, trate-me só por filhosa. Oh, tens tanta pressa. Olá, senhor Dado. Olá. Estou com o tempo que gostarias. É, muito bem. E a tua esposa, como é que ela está? Igualmente, muito bem. Tivemos agora que vai erigir a Rio de Janeiro, nomeadamente em Copacabana, em que numerava com o Alfa Esclips. Aqui era só teatro, pá. Em cada campo que o Néus virava, pá, era só teatro, pá. O Néus virava direito, era só teatro, pá. O Néus virava para ali, era só teatro. Mas e é, claro, era só teatro, pá. Então quer dizer que cada esquina disse que não brava era só teatro? Obviamente, e até quando a gente está, é só teatro. Muito bem. Tchau. E aí